Eu sei de ficar soltinho, na lua não fica rio Me leva pra casa Não vou sempre confundido, e agora que estou perdido Me leva pra casa Eu tive que perder você, pra ter de ficar bem Eu não sei viver o sol nascer, viver o ser do lado Hoje eu sei, hoje eu sei, viver bem Se tem a pessoa errada, que o amor, que o meu, só o seu Não valeu nada Hoje eu sei, hoje eu sei, que o meu, não vou procurar O meu, não vou procurar O meu, não vou procurar Eu não vou procurar Eu não vou procurar O meu, não vou procurar O meu, não vou procurar Eu não vou procurar Eu não vou procurar Eu não vou procurar O meu, não vou procurar Que se...